Rita, você vai liquidar mesmo as convencionais aqui da Patrimônio? Uma semana eu vou. Liquidação total? Liquidação total. Então você tem vários planos, né? O pessoal compra a linha convencional. Fala alguns exemplos. O que você faz? Você pode me dar uma entrada, tá? E pagar o restante em 10 parcelas fixas. Tá. Ou uma outra opção, você vai alugar a sua linha por 24 meses. E terminando o 24 meses, que é a quitação do contrato, você paga mais duas parcelas e a linha sua. Legal, então você aluga a linha por 24 meses. 24 meses. No final desse contrato, paga mais duas e a linha já é da pessoa. Legal, agora, linha celular com aparelho. O que você está fazendo? Com aparelho, promoção. Todos os aparelhos são completos com manual em português. Tá, vamos começar então com esse PT 550, com linha 011 São Paulo? 011 São Paulo. Uma mais seis de quanto? 255 reais. Legal. Aqui, o DPC 650, também com linha? Também com linha. Saiu uma mais seis de quanto? De 255 reais. Tá legal. O Light 2 da Motorola, esse aqui te completa, né? Bateria verde e carregador, né? Isso. Uma mais seis de? 290 reais. E o Elite? Esse é completíssimo. Carregador inteligente, bateria, tarja verde, carregador para o carro e fone de ouvido. Mais o Vibra Corp e a secretária. Uma mais seis de? Dos 344 reais. O Startac, o que você faz? O Startac, vou fazer uma mais seis fixas de 353 reais. Lembrando, todas essas parcelas que a gente passou são fixas. São fixas. Tá legal, olha. De segunda a sexta, das 8h às 19h, no sábado e domingo, das 9h às 18h. Endereço aqui, Rita. Avenida Paquembu, 811. Telefone? 825-7477. Patrimônio. Vem. 825-7477.